Hoje, a matriz elétrica brasileira é 85% renovável. Então, quando a gente compara com uma média da matriz elétrica mundial, a gente está falando de 85% contra 28%. E o Brasil tem, historicamente, uma matriz elétrica renovável. Então, até 2010, essa matriz era muito fundamentada na exploração do potencial hidroenergético brasileiro. E, desde então, tem surgido o grande crescimento de outras fontes renováveis, principalmente hoje a eólica e a solar fotovoltaica. E parte da possibilidade de desenvolver essas fontes, que estão localizadas normalmente não próximas do centro de carga, isso só é possível graças ao sistema de transmissão brasileiro, a Rede Básica Nacional, que permite o escoamento de toda essa energia para os centros de carga. Então, por isso a importância de a gente estar falando hoje de transmissão, do crescimento da transmissão, porque está muito alinhado na manutenção dessa condição brasileira de ter uma matriz limpa. Obrigado. 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 Obrigado.